Anjo do passado, deixa eu enxergar de perto tudo aquilo que eu perdi Toda noite eu penso em ti, toda noite eu penso em ti Anjo do passado, deixa eu enxergar de perto tudo aquilo que eu perdi Toda noite eu penso em ti, toda noite eu penso em ti Estrela brilha e vai guiar Onde ela te vê, cê pode crer que eu quero dar Estrela brilha e vai guiar Onde ela te vê, cê pode crer que eu quero dar E o que será que a gente podia ter sido? Eu sigo perdido pensando em voltar Mas não vai dar, mas não vai dar E o que será? Volta e desencontra quem sabe só não funciona E se você me ver com outra saiba que eu não te esqueci Vai ter dia que eu lembre nesse dia Eu concentro, peço até pra Deus pra te fazer sorrir Volta e desencontra quem sabe só não funciona E se você me ver com outra saiba que eu não te esqueci Vai ter dia que eu lembre nesse dia Eu concentro, peço até pra Deus pra te fazer sorrir Estrela brilha e vai guiar Onde ela te vê, cê pode crer que eu quero dar Estrela brilha e vai guiar Onde ela te vê, cê pode crer que eu quero dar E o que será que a gente podia ter sido? Eu sigo perdido pensando em voltar Mas não vai dar, mas não vai dar E o que será que a gente podia ter sido? Eu sigo perdido pensando em voltar Mas não vai dar, mas não vai dar Máquina do tempo, de nada adiantaria Se tudo que eu fiz contigo é tudo que eu faria Pra te ser honesto, tudo que eu queria Era ter você pra mais um dia Máquina do tempo, brilha e vai guiar Máquina do tempo, brilha e vai guiar Máquina do tempo, brilha e vai guiar